Fala aí pessoal, o Xandão na construção na área. Pessoal, hoje é uma dica bacana aí, que merece a inscrição de vocês. Nós estamos fazendo um reboco pessoal, aqui tem um dente, vai ter um detalhe aqui nesse reboco, tá? E o que eu queria passar para vocês aqui, chapiscar o nosso concreto, né? Vocês sabem, para poder ter aderência, para que a massa venha agarrar, a gente tem que chapiscar. A gente vai pegar uma argamassa, uma argamassa acetriz, que é uma argamassa de cola porcelanato. A gente vai passar ela na cinta, é só uma capinha, tá? E fazer isso aqui, ó. Porque essa argamassa vai grudar na cinta e no reboco, e não vai soltar. Lembrando aqui, eu já molhei, tá? Sempre que vocês forem passar, vocês tem que, ó, é só para tirar a poeira. Passei a vassoura e venho, dou uma umedecida e vou e passo a argamassa. Então é uma coisa simples, tá? A gente não vai correr o risco do nosso reboco desplacar, porque a gente fez com a argamassa o papel que o chapiscu ia fazer. Agora eu vou poder tranquilamente chapar a massa aqui. Vou mostrar a vocês no detalhe, na hora da gente estar fazendo a aplicação da nossa massa aqui. Pessoal, olha só, a gente está fazendo um embolso, tá? Vocês viram, eu passei a argamassa. Pessoal, isso aqui é quando a gente chega na obra, tem ali, a gente se depara com uma cinta. Então, pô, às vezes a gente vai fazer esse trabalho de estar dando um acabamento no esquentamento ou num pilar, aí a gente, pô, para ganhar um tempo, a gente faz isso aqui, ó, utiliza uma argamassa AC3, tem que ser uma argamassa AC3, tá? A gente utiliza a argamassa, aplica, eu não deixo essa argamassa estar bem mole, eu deixo ela começar a secar, ficar mais firme, tá? Para que eu venha chapar essa massa. Eu chapando essa massa aqui, ela vai aderir na argamassa. Por a argamassa estar ainda em processo de cura, vai uma unir na outra aqui, tá? Quando essa massa puxar, ela vai aderir na argamassa e a argamassa junto com essa massa que vai evitar que aconteça aquele desplacamento, tá? O que é o desplacamento? Quando a pessoa embolsa sem o chapisco, sem a proteção na cinta, sem dar um ponto de aderência ou um ponto de ancoragem, tá? Então, isso vai desplacar e vai soltar o reboco. Então, isso é uma dica valiosa, pessoal, para que vocês venham fazer na obra de vocês aí, dá super certo, às vezes está aí na correria, precisa de adiantar o trabalho. Essa é a dica que eu passo para vocês, tá bom? Então, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Xandão na construção, até o próximo vídeo. Xandão na construção, até o próximo vídeo.